Segundo prêmio, uma Yamaha Factor, 4 ganhadores e quem tá feliz aqui em Alfenas é a Lúciele. Lúciele, qual que é o sentimento de estar ganhando 3.250 reais nesse começo de ano? Uma alegria que não cabe no peito. A partir do momento que eu comecei a comprar e acreditar, sempre a sorte está do meu lado. Tem planos do que vai fazer com esse dinheiro agora? Sim, eu tenho uma casa em Lavras, tá precisando de uma reformazinha, pintar, enfim, coisas pequenas e vai tá indo pra esse direcionamento. Agora vamos contar, a gente tá com uma gata aqui do nosso lado, ó, da Banca da Santa Casa e o título premiado saiu aqui. Meu amor, conta pro pessoal qual que foi a sensação de estar trazendo mais um prêmio aqui pra Alfenas. Ah, faz a sensação muito gostosa, né, muito feliz de dar um prêmio. Espero que todo mundo conte cada vez mais, todo mundo vai ter chance, né. Esse é o Super Minas Cap, salvando vidas e realizando sonhos. E agora a gente tá indo lá pra Poços de Caldas conhecer o Luiz Carlos, que também tá levando parte desse prêmio. Então tá aqui o Luiz Carlos, eu não preciso nem de perguntar se ele tá feliz, vocês não tem noção da alegria que esse homem tá. O que que você vai fazer com esse dinheiro? Conta pra nós, Luiz. Pô, graças ao dinheiro chegou numa hora boa, pagar umas continhas, né, e o povo resto na poupança, guardar um dinheirinho. E você sempre compra o Super Minas Cap? Sempre compro, viu gente, sempre eu compro. Compra que uma hora dá. Eu espero, espero, aí chegou minha hora. Minha vez foi essa. Tô aqui, ó, meu prêmio. Graças a Deus, tô muito contente, viu pessoal. É isso aí, o recado tá dado e agora a gente vai conhecer mais um pouquinho dos contemplados que também dividiram o segundo prêmio. Vamos lá com a Camila pra Varginha. Fala, Nayara. Olha, aqui na cidade de Varginha também tivemos dois contemplados que dividem esse prêmio. O Márcio e o Evandro. E eles deixaram aí um recadinho pra gente. Bora conferir. Bom dia, eu sou Márcio Pereira de Moura, aqui na cidade de Varginha. Eu fui um dos contemplados do prêmio da Super Minas Cap, o segundo prêmio. Eu tenho que agradecer muito com esse prêmio que chegou em Boa Hora. Eu indico pra vocês a comprarem, ter a Fica e ter fé, porque um dia a sorte vai sair pra vocês. E além disso, vocês estão cooperando e ajudando o Hospital de Oncologia de Alfenas. Bom dia, meu nome é Evandro. Eu fui um dos ganhadores da moto, sorteio de dia 30, no Super Minas Cap. E esse dinheirinho vem na hora boa. Ganhei 3.250 reais. Eu tô muito feliz. Muito obrigado. E lembrando que os dois contemplados adquiriram o Super Minas Cap de forma online. E pra você baixar o aplicativo é muito simples. Acesse app.superminascap.com e vem mudar de vida fazendo bem. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto